No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e mais um vídeo polêmico aqui no canal. Gurizada, seguinte, deixa eu até baixar um pouquinho a luz, mudar aqui. Seguinte, gurizada, hoje saiu aí, vazou alguns vídeos e fotos do nosso jogador, Jean Pierre, numa festa, num pagode ali, junto com alguns colorados. Cara, primeiramente, não tenho nada contra ter amigos colorados, fazer festa com colorado, não tenho cara, porra, tenho muitos amigos colorados aqui também. Mas velho, o nosso camisa 10, numa semana de Grenal, onde ele não vem tendo um bom desempenho, ele é visto numa festa cheio de colorados velho. Mano, pegou muito, muito mal velho, pegou muito mal. E eu já falei sobre todos os problemas, todos os, o que aconteceu já com Jean Pierre em outro vídeo, eu vou deixar no final deste vídeo aqui, inclusive, mostrando aí o que eu falei sobre o Jean Pierre, tá? Cara, e eu quero, eu quero acreditar que o futebol dele vai voltar, que a vontade dele vai voltar e que no Grenal agora ele destrua, eu quero acreditar nisso. Mas fiquem aí com os vídeos polêmicos que estão gerando muita revolta em inúmeros torcedores. Oh meu, olha aquele vagabundo ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá quem tá aí. Ah, oh meu, no Grêmio não quer jogar nada, né? Aí resenha, pacote, essas coisinhas que ele quer. Olha lá, olha lá, olha a camisa 10 Grêmio, infeliz. Aí, ó. Já disse que domingo não vai ter pra ninguém, né, meu? Vai, vai destruir. É, gurizada, então, são esses os vídeos, essas as imagens. Foi ontem, essa confraternização, festa, sei lá o que que foi. Mas que vazou, né, cara? Se ele parou pra tirar foto, deixou ser filmado, é porque ele sabia que o negócio ia ir pra mídia. É um jogador figura pública, é o camisa 10 do Grêmio, é semana de Grenal, então não tem como a gente não falar sobre isso. Mas o que eu digo é o seguinte, eu quero acreditar que ele vai jogar muita bola agora, domingo, contra o Internacional. Sério, velho, se ele não jogar, se ele desaparecer no jogo, a cobrança vai ser muito grande. Nossa, velho, vai ser muito maior do que já tá sendo. Isso é fato. Quer fazer festa? Com colorados? Uma semana de Grenal? Beleza, faz, mas joga? Quero ver dentro de campo. A gente quer ver dentro de campo, tu jogar bola, de verdade, cara, jogar futebol, jogar com rastro, com vontade de marcar cada jogador, não deixar um passar por ti, tu ficar colado. E, obviamente, o time tá indo pra frente, tu subir junto, acompanhar a jogada. Então isso aí que a gente quer, Jean-Pierre. A gente sabe que tu tem futebol e tu tem bola no pé. A gente quer que volte esse teu futebol e essa tua vontade de tu jogar aqui no Grêmio. Por favor. Se tu é colorado, se tu é gremista, não sabemos. Pelo menos eu não sei. Mas enquanto tu vestir a camisa do Grêmio, tu é gremista, cara. Enquanto tu tiver com a camisa do Grêmio, tu tem que honrar esse manto. Essa peita aí, mano, do Grêmio, é muito pesada. É pesada demais. Então, por favor, joga teu futebol. Eu não sei nem se tu vai estar olhando esse vídeo, né? Eu tô falando como se estivesse falando com o Jean-Pierre. Mas é uma cobrança que eu tô fazendo pra qualquer pessoa que tiver vendo esse vídeo e, de repente, tiver contato com o Jean-Pierre. Cara, fala pra ele, mano. Beleza, tu fez tua festa. Rateou, rateou. Na minha opinião, isso é rateada, cara. Pelo amor de Deus, fazer festa com o Colorado numa semana de Grenal. Não tem condições disso. Mas o que eu quero é o seguinte. Joga teu futebol. Mostra. Mostra que isso não vai interferir em nada dentro de campo agora, domingo. Beleza? Então, isso aí é esse o recado que a gente queria deixar aí pra vocês. Que estão assistindo o vídeo, né? Muita gente, de repente, nem sabia que isso tinha acontecido. Mas é bom levar a público. Já tá rolando isso aí em grupos de Facebook, WhatsApp, no Twitter. Inúmeras pessoas aí compartilhando. Beleza? Então é isso aí, gurizada. Um forte abraço. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.